A CIDADE NO BRASIL Ninguém falou nada sobre acampar. Eu estava aguardando isso, para uma surpresa. Muito bem. Será preciso um furacão para arrancá-lo daqui. Tudo bem, já chega. Eu não sou uma mão de cara. Só mais algumas coisinhas. Que tal uma ajuda? Ah, é. Vai ser bom. Vou recolher a lenha. Para mim, chega. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pensando bem, talvez seja melhor deixar como um mistério. Estou feliz por estar aqui. Está? Claro. Por todos vocês. É claro. Eu me sentia muito só. Alguém maravilhoso como você não deveria se sentir sozinha. Obrigada, Ned Malone. Por isso também. E você lava os pratos. Onde está indo? Você verá. Toquei seu rosto. Alguém maravilhoso como você. E a beijei. Ned! O que você está fazendo? Entre aqui comigo. Não vou pedir de novo. Espera aí. Estou indo. Só um segundo. Quase e pronto. Ah, Verônica, espera aí. E aí, Verônica. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL